Eu queria que eu estou te filmando, sorrir o coração tá acabando, e o seu nome aqui dentro de mim. Ele deixa a mulherada enlouquecida com suas músicas românticas. Estou falando do cantor Rodriguinho, que se apresenta hoje aqui na cidade de Campinas. Aqui comigo o Rodriguinho, que acaba de se apresentar aqui em Campinas, e por sinal, a galera delirou, né? Porque a música estava na boca de todo mundo, né, Rodriguinho? É verdade, o Campinas sempre me recebe com muito carinho, sempre estão com todas as músicas na ponta da língua, parece que a gente ensaiou. E hoje não foi diferente, viu? Só tenho que agradecer mesmo ao povo aqui de Campinas. Rodriguinho, a emoção é sempre a mesma? Porque eu estava vendo o seu show e eu percebi que você parava de cantar, e a galera ficava e cantava, e você olhava assim, de um jeito... A emoção é sempre a mesma? É legal demais, principalmente nesse trabalho, porque as músicas são minhas, né? A maioria das músicas eu compus, então eu viajo, né? Eu vou lá no dia que eu estava fazendo a música, eu vejo a galera toda cantando, é emocionante, é muito bom. O que que mudou da época dos Travessos pra cá, assim, em termos de estilo, suas músicas, o que que mudou? Essa autonomia, né? A coisa de você cuidar do trabalho, ficar à frente do trabalho. Hoje a minha banda, ela faz parte do meu show, assim, não é aquela coisa separada, o Rodriguinho e a banda, né? O artista e a banda, é tudo a mesma coisa, as meninas cantam, né? O meu irmão vai ali na frente, canta, tem o outro, o nosso amigo BBS, o rapper também, que entra toda hora, faz... E esse lance de misturar um pouco da black com o samba, fica muito legal também, tanto no visual quanto no som. Isso tudo eu adquiri em carreira solo, nos Travessos, não conseguia fazer, porque era um grupo, né? Então eu tinha que passar pelos cinco. Aqui não, aqui eu faço o que eu quiser. E na verdade você cuida de todos os detalhes, tudo? Todos eles, no DVD que a gente lançou agora, até o palco eu desenhei, tudo eu faço. Mas chegou, acabou, é hora de dizer adeus. Vacilou, terminou, que o fato não fui eu. Inclusive o seu DVD, ele é muito especial, ele é diferente, né? Conta um pouquinho pra gente. Ele tem o show ao vivo, né? A primeira diferença foi que o show foi uma comemoração da turnê que eu já havia feito. Não foi o show e depois eu saí com a turnê, não. Eu tinha feito aquele show um ano e meio, aí pra ficar marcado aquele show, eu fiz o DVD. O show ao vivo, tinha uma história assim, ao vivo. E fiz o filme, Uma História Assim 2, que eu tinha feito um curta-metragem no primeiro DVD, de Uma História Assim. E esse foi um filme já maior, com 50 minutos, com uma hora de duração. Participação do Tiaguinho, do Dodô, do Pixote. O roteiro também foi eu que escrevi, ficou bem legal. Eu juro que você marcou, infelizmente não rolou, só por eu e você. Bom, eu sei que você é cheio de novidade, e o que vem pra 2010? Olha, eu não parei pra pensar nisso ainda. O DVD saiu há dois meses, né? Eu acabei de mudar o show, né? Faz um mês que eu mudei o show, esse show não é o show do DVD, já é um show novo. E, poxa, ainda não parei pra pensar, não. As músicas já estão prontas, mas ainda não parei pra saber qual o formato. Vai ser filme, isso vai ser show ao vivo, isso vai ser um DVD só de clipes. Eu queria fazer um DVD de clipes, só videoclipe, cada música um clipe. Olha só que bacana, a galera vai gostar muito, né? Eu acho que vai, né? Hoje precisa da imagem, né? A imagem é tudo. Rodriguinho, com todos esses shows, dá tempo de descansar. Olha, eu já tô com toda a agenda fechada. Eu tenho que fazer o que eu fiz aqui, as minhas filhinhas em cima do palco comigo. Hoje, todos os meus filhos estão aqui, os meus quatro filhos estão aqui comigo hoje. Eu trago eles comigo, na família toda. Não, eu vi, eu tava lá nos bastidores, na verdade, eu tava conversando com o Gabriel e com o Júnior. Eles são gracinhas. E o Gabriel tava contando que ele até canta com você, né? As vezes quando meu irmão não vem, né? Que meu irmão tem uma carreira dele, as vezes ele vai fazer o show dele, o Gabriel tá no show, eu coloco ele pra fazer a parte do tio dele, ele fica louco. Não, contaram um monte, que joga um videogame, que você pede no videogame pra eles, um monte de coisa. Olha, só as deformidades, deixa eles comigo, eu vou pegar eles lá. Eu falei pro Gabriel, ele tava tirando um barato de mim, você perdeu no videogame, você perdeu no videogame. Eu falei, ó, só não se esqueça que eu que te fiz, tá? Se você é inteligente hoje é por mim, não é por causa da sua mãe. Rodriguinho, obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado a vocês, brigadão. E a gente continua por aí. Tira a minha roupa, tira o meu sossego. E eu tô querendo. Tá com coisa linda sagrada, não está me enlouquecendo. E eu tô querendo. Tira a minha roupa, tira o meu sossego. E eu tô querendo. Tira a minha roupa, tira o meu sossego. E eu tô querendo. E eu tô querendo.